Ai, 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 cada uma, amiga, ô, GG, olha a ideia dessa história aqui, a menina meteu louco, meteu o processo na música, bagulho que nem é nem dela, agora eu vou fazer diferente, eu vou botar ela no pau, vou iludir, vou apelidar com o novo signo, é Capricorniana. Eita, interesseira fala muito, tô nem vendo, é muito chato e fala muito, tô nem vendo, ó, vou pro bailão, que é o melhor que tá tendo, e as Capricorniana tá tomando chifre mesmo, Golpias tá, tá merecendo, e as Capricorniana tá tomando chifre mesmo, Golpias tá, tá merecendo, e as Capricorniana tá tomando chifre mesmo, Falei pra ela, sou transariano, criado de favela e não passa veneno, o GG é transariano, criado de favela e não passa veneno, vou pro bailão, que é o melhor que tá tendo, e as Capricorniana tá tomando chifre mesmo, Golpias tá, tá merecendo, e as Capricorniana tá tomando chifre mesmo, Golpias tá, tá merecendo, e as Capricorniana tá tomando chifre mesmo, Golpias tá, tá merecendo, e as Capricorniana tá tomando chifre mesmo, Golpias tá, tá merecendo, e as Capricorniana tá tomando chifre mesmo, Aí, geral falando e eu fico quieto, digo nada, Todo mundo mesmo tentando imitar aí, ai, 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 recuso imitação, enfim, acorda.